E aí galera Vamos fazer só mais um para a gente encerrar essa série com a Que é o Fiatim 500 É nós que nós deixamos o sol de longe diretamente da terra do Papa Gasolina nas veias Parei aqui nessa cidade aqui para resolver algumas coisas aqui Estou vindo lá da Versília, né? Que é ali na costa Fulina Vou chamar Cave De massa De cave de massa Que é uma montanha de onde eles fazem a extração do mármore Agora eu tenho que correr ali em outra Em outro lugar ali para me resolver algumas outras coisas Tipo assim, correria para lá para cá igual doido, né? Mas correria power mesmo A vequeira Muita coisinha, né? Pequena que vai ficando Um pouco aqui, um pouco ali Corre daqui, corre lá Corre nisso aqui Resolve isso Liga aqui, liga ali E a Itália A Itália para quem não conhece Ela é E já eles falam aqui, né? É prima do Brasil, né? Eles chamam de Cugine Os Cugine E Cugine Brasileine, né? Ou seria os primos brasileiros Porque são bem parecidos A burocracia é daquela Que começa hoje E acaba amanhã, né? Começa hoje E acaba daqui a um ano, né? Então é um papelzinho aqui É um carimbinho ali É uma assinatura lá Não é que você vai a um lugar só E resolve tudo Não, não Você pega o papel no lugar Leva no outro O cara carimba Aí você pega o papel de novo Leva em outro lugar Aí o cara assina Aí leva em outro lugar De novo Aí o cara legaliza Aí vai nessa putaria aí, né? É uma coisa bem itálica E obviamente aproveitando aí A correria pra lá e pra cá Eu gravo aí junto Pra levar vocês, né? Temperatura sempre alta Bem quente Pra que hoje deu uma baixada, né? Ela que tava mais quente ainda Ela que tava 31 30, 31, né? Hoje tá com 20 Então 10 graus de diferença, né? Mas mesmo assim ainda tá quente ainda Bem quente, né? Tchau, tchau Essa daqui é a Florença Siena E eu vim pela Pela Fipili, né? Que é aquela Firenze Pisa Livorno, né? Que vai pela costa Só que aí eu passei cortando Por dentro dessas montanhas aqui, né? Porque eu tive que parar aqui em cima E agora daqui eu pego de novo aqui E vou pro rumo lá da De Sesto, né? Sesto Fiorentino Que tem algumas outras coisas lá Para serem resolvidas Bem aqui embaixo aqui Tem um cemitério Memorial do Cemitério Americano Debaixo dessa ponte Hoje eu tô aqui agora Que é uma ponte, né? Bem embaixo aqui Tem um cemitério americano Que foram soldados que caíram Durante a Segunda Guerra Mundial aqui, né? Tem aqui E tem Tem outro lá Perto da Scarperia, né? Que é na montanha ali Aquela Tosco-Hemiliana Que foi considerada ali A linha gótica, né? Que é uma corrente de montanhas Que corta a costa De costa a costa, né? Faz de um lado e pro outro, né? Corta a Itália de um lado e pro outro E foi onde teve uns Combatimentos violentos aí, né? Bombardamento aí Durante aí Dois, três meses aí Direto, todo dia Caiu bomba ali, né? Então o bagulho foi bem intenso ali Minha gótica Alemães de um lado E americanos do outro Os aliados, né? Vamos falar assim E aí tem o cemitério aqui, né? Da Os americanos, né? Os que morreram durante a guerra aqui, né? E lá nessa montanha Onde tem essa linha gótica lá Mesmo que tenha passado esses anos todos De 1945 Foi quando Acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Até hoje eles conseguem achar lá Restos, né? De alguma coisa, né? Ou capacete, né? Alemão Ou Armas, né? Bombas ainda Que não foram estouradas, né? Ainda consegue achar esse monte de coisa lá Final de semana lá Que é Principalmente no verão Que é bem legal lá, né? Bem quente Ou melhor Mais fresco, né? Pô, sai daqui Porque isso aqui vira um inferno, né? Do calor que vira Aí você faz todas essas montanhas em volta aqui Pegar um pouco de ar fresco, né? Aí dá pra ver direto lá As pessoas lá Que é aquele detector de metal, né? Sai passando no chão, assim Nas árvores E os negócios assim Pra ver se encontra alguma coisa, né? Porque é valiosíssimo, né? Quando consegue encontrar alguma coisa É É É caro, 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 né? Os caras colocam nos leilões Indo na internet Aí é um rio de dinheiro, né? Vou pegar pra cá Pra ir pro rumo de Scandic Essa parte aqui é nova Não tinha, não Esse estúdio aí é tudo novo Tirou o trânsito da cidadezinha Que tem aqui embaixo Aqui chama Galuzo Quem tinha que subir ali pro rumo de Siena Ou ir pro rumo de Florença Os Scandic Tinha que passar dentro da cidadezinha O fluxo de veículo ali Era bem alto Aí pegaram Fizeram cortar essas montanhas aqui Fizeram essas túneis aqui Que aí evita o trânsito de lá Eu vou gravando assim Mas às vezes pode acontecer De a parte de fora lá Ficar bem claro, né? Claridão demais Mas por causa do Obviamente a câmera Como é pequena Ela não tem aquela regulagem De luz, né? E ao contrário Lá da onde Dos países que a gente anda Lá pra cima, né? Na terra da diabetes Lá que nunca tem sol Aqui tem demais, né? Aqui tem bastante sol O que falta lá Que sobra, né? Vamos pegar aqui Uma estradinha bem apertada Aqui agora Um pedacinho E aí A Itália nesses anos aí Ela piorou muito Tipo assim O país ficou Perdeu aquela Que geograficamente é bonita Mas perdeu aquela beleza Que tinha interna, né? Tipo, a cidade era tudo bem cuidada Era tudo bem arrumado, né? As estradas Tudo mais Tudo bem organizado, né? Agora Durante os anos aí, né? Tudo mais aí Acho que até No caso Da crise, né? Que teve Muito mal cuidado, né? Com essas buraqueiras Que a gente vê na rua Não tinha isso aqui, ó Mas pra todo lado Que a gente anda É buraco Pra todo canto, né? Sujeira Nas beiradas da cidade Tem muita sujeira Cidade grande Que eu falo, né? Cidade pequena não Mas cidade grande Coisa que não tinha Agora tá Até pra todo canto Tem ambulante, né? Vendedor ambulante Que a maioria Tudo imigrante agora É... Pessoal que vem Vem da do Oriente Médio, né? Da África Nesses lugares assim E monta essas Põe o lençol no chão, né? E começa a vender Bagueira falsa O centro tá Tomado conta, né? Cigano demais também Votar de cigano O povo roubou Igual o rato, né? O povo nas casas Aumentou pra caramba Tipo... Perdeu o controle, né? O país se autodestruiu, né? E eles aqui Eles são Cheio de frescura, né? Pra tudo, né? Tipo... Tem muita coisa Que deveria ser feita Mas aqui Aí eles fazem uma tragédia Aí demora Aí enrola Aí vira... Tipo aquela montanha ali Aqueles túneos que a gente Passei por debaixo ali Aquilo ali tá nos projetos Já faz 15, 20 anos Teve um lá Que quando eu cheguei Na Itália Já tinha o projeto Eles fizeram só um buraquinho Na montanha ali Bem onde eu passei Agora na rotatória Que eu virei à esquerda Tem outro túnel ali Mas durou Aquilo ali 13 anos Pra eles abrirem aquilo ali Pra fazer aquele túnelzinho De... Sei lá Não deixa eu dar Nem um quilômetro direito Porque aí começa Aí para as obras Aí a população Começa a fazer manifestação Porque não quer Porque é isso Porque vai estragar a montanha Aí eles começam de novo Aí depois para de novo Aí o pessoal faz mais manifestação Né? E por aí vai indo Né? Aí troca de prefeito Troca de administração Da cidade Aí o outro prefeito Que entra Não é a favor Aí para mais ainda Aí o povo começa a falar Não, agora já começou Já começou a gastar dinheiro Agora tem que acabar Aí começa a fazer de novo Aí vem aquele outro grupo Da população ali também Que fala Não, mas aí vai destruir E isso aí vai indo Isso aí é Itália, né? É a rodovia lá Que se chama de Salerno Redio Calabria Que é Que ela faz um Um pedação ali no sul da Itália, né? Essa rodovia já tem quase 50 anos que ela está em obra, né? E não Eles não conseguem acabar Com aquela treta ali, né? Porque ali tem Mafia envolvida no meio Tem Tem muita coisa ali, né? Então tipo assim Mas são quase 50 anos, né? Que aquela rodovia lá Eles não Não acabam aquelas obras Tá lá Faz um pedacinho Para Faz mais outro pedacinho Para Aí o pedacinho que eles tinham feito No começo Com o tempo ali Vai estragando de novo Aí pronto Aí eles param a parte lá de baixo Começam a arrumar aqui em cima de novo Aí para aqui de novo Aí começa lá de novo E muito Muito dinheiro roubado ali De corrupção Com máfia e tudo mais, né? Porque a corrupção deles aqui É Tem pra caramba também, né? Porque aqui tem Bastante corrupção Só que a corrupção deles aqui É mais ligada à máfia, né? Então assim É a corrupção política Com a máfia deles aqui, né? Então é bem difícil de pegar, né? Porque os caras é liso Igual o quiabo, né? É difícil Difícil pra caramba, né? De vez em quando A gente escuta na televisão Caiu Algum boss, né? Que a gente chama de boss O mafioso, né? Mas quando você for ver lá O cara tem 80, 90 anos Já tá morrendo já, né? E o cara comandou Aquela região ali Por um século, né? Então tipo É gente que Que sabe trabalhar Com a cabeça mesmo E não tem como pegar Porque aí já tá no meio da polícia Já tá no meio da política Já tá Já tá no meio de tudo, né? Então é difícil de pegar E aquela parte do sul Lá é desse modelo aí, né? Eu vejo no Brasil O pessoal fala Ah, o Debreche, né? Aquela coisa ali O Lula Que desfiou aqueles milhões E milhões Lá também Lá pra baixo A mesma coisa também, né? A rodovia tá lá A obra direto Sempre obra 50 anos de obra E tá lá ainda Com máquina fazendo buraco Máquina tampando buraco E arruma E fecha E começa de novo E para E faz E vem Isso e aquilo E não acaba de jeito nenhum E o dinheiro vai entrando, né? O povo pensa Ah, vamos para a Europa Porque Vamos para a Itália Porque a Itália não tem corrupção Não tem isso Não tem aquilo Não tem pra caramba aqui Obviamente o norte é diferente, né? Aí entra aquela As duas Itália, né? A Itália do sul E a Itália do norte São duas realidades Completamente diferentes Vamos pegar aqui A esquerda Viador Tudo ali indiano Essa de Sayona aí É cigana Essa é a cigana aqui Tudo romano É isso rouba, menina Isso rouba Igual não sei o que É foda Roubo de casa Esse negócio assim Quando a polícia pega Quando for ver a Deus Aqui mesmo Aqui o apartamento Que eu tinha aqui Eles entraram duas vezes Quando foram Foi arrombar duas vezes lá E a polícia conseguiu pegar os caras E era deles Cigana aí Teve uma época aí Que tinha um Um bafafá danado aí Contra eles Que eles Estavam pegando criança Roubavam criança Pequena E sumia para os países aí Para fora aí Para os países do norte Porque eles usam muito Criança para pedir esmola Você vê muito delas aí Que carregam essas criancinhas Bem pequenininhas de colo Para pedir dinheiro Para sensibilizar mais as pessoas Para pegar mais dinheiro E quando foram descobrir Porque tinha Essas criancinhas loiras De olho azul Tudo mais E eles são De pele Uma pele Com a cor mais escura Então tipo assim Não tinha nada a ver Você olhava na cara da criança Você olhava na cara da moeca Que estava carregando Não tinha nada a ver Uma coisa com a outra Aí começou a cair Os esquemas deles aí Aquela criança roubada Os caras roubavam a criança Para pedir esmola Levar para os países Para fora Para pedir esmola Não tem cesta E o centro da cidade Virou Virou um gueto estranho Porque Imigração demais Gente que não se topa Com aquela outra Para vocês terem ideia Como é que funciona As guerras de banda Aqui A guerra de Essas gangues Os caras que tem Treta Até lá no país Delos lá Tipo Com religião Com isso Com aquilo As vezes Os caras se topam Aqui também E dar guerra Entre eles aqui Tipo Briga Facada Garrafada Aquela coisa toda Tipo Na meia época Lá O banês Não se topava Com o romero De jeito nenhum Os caras Não se gostavam De jeito nenhum E quando juntavam E quando juntavam Os grupos De um lado E de outro Era paulada Pedrada Facada E aquela coisa toda E no mundo que a gente chega Que nós estamos vivendo Que nós estamos vivendo Obviamente A polícia Sempre com as mãos amarradas Porque uma não pode dar tiro Nos caboclo Porque se um policial Aqui saca arma Que der um tiro Num aqui Está fodido Outra não pode usar violência Não pode usar força Nem nada Porque senão É racismo No Brasil A polícia Não pode fazer nada Porque senão Dá problema Aqui também é a mesma coisa A seta não existe Né Seu corno Ai, ai, ai Aqui já é a parte do aeroporto O aeroporto deles está aqui do lado Bom, é isso aí Não estirei demais não, senão o vídeo fica muito comprido Sempre a intenção é levar vocês para conhecer os vários lugares onde a gente passa Muita coisa legal, muita coisa interessante E você pode ir apreciar sentado e ir na frente do seu computador Através do canal Clube do Estímulo Tineu O canal da campada É umas porra de um de uma das entradas e saída que você não entende porra nenhuma É um vai para lá, outro vem para cá e não dá para entender nada O Cátio passa pela esquerda, passa pela direita Um está entrando, o outro está saindo, o caminhão está passando por cima, o outro está passando por debaixo O negócio é tenso Curtiu já sabe, já deixa aquele like, é noizinho para fortalecer a amizade Vamos ficando por aqui galera, é noizinho Vamos ficando por aqui galera, é noizinho Esse mesmo caminhão hein, não é que eu virei taxista não hein Tem que estar lembrando Foi desclassificado aí, o cara está no carrinho pequeno, agora está virando Uber O cara ficou taxista A gente se vê proximamente na novela para a marcha em cima do volveiro com o frio motor mais top, mais pica da galáxias FUMA! 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 FUMA!